No Arte Brasil de hoje, você vai aprender a fazer com Bete Matteli uma galinha charmosa com outras possibilidades. Muito versátil essa galinha. Mas você que está aí com medo do apagão, tem um kit apagão hoje charmoso, lindo, para decorar a sua casa e ainda facilitar. Este é o artesanato da Katia Martinelli. Não perca hoje Arte Brasil, 3 horas da tarde, aqui no Canal Rural. Uma ótima tarde para você que está aí esperando o momento de começar o Arte Brasil. Antes até mesmo de falar do artesanato, eu quero passar um recadinho bem rapidinho. Tinha um homem que queria vender o sítio dele. Ele pediu para um amigo que era escritor, jornalista, chegou para ele e falou, olha, me ajuda a fazer um texto para ver se eu vendo rápido esse sítio. E aí o amigo fez o seguinte, foi lá escrever um texto muito lindo para colocar no jornal para a venda do sítio. Só que quando o dono do sítio leu o texto, ele mudou de ideia. Porque o texto do amigo, desse jornalista, desse escritor, dizia o seguinte, Vende-se um sítio onde os pássaros te acordam pela manhã, A grama verdejante te convida a caminhar descalço, As cachoeiras fazem um barulho que cantam para você durante todo o dia, As borboletas colorem junto com o jardim florido todo o universo desse sítio. E colocou outras e outras palavras. Quando o dono do sítio leu, ele falou, não vou mais vender o sítio. Ele vivia naquele sítio, ia para lá e não dava valor naquilo que ele tinha. Ele não via com os olhos do poeta. Mas, ao ler tudo aquilo, ele mudou o seu pensamento. E muitas vezes a gente, na casa da gente, a gente não presta atenção nas coisas lindas que nós temos. Na nossa família, nas coisas que fazemos. E aí a gente sempre acha que do outro é melhor. Aí alguém chega para você e diz assim, Nossa, que lindo esse trabalho que você fez. Aí você olha e fala, nossa, é mesmo? Você até duvida. Para com isso. Comece a valorizar as coisas que você tem, os seus dons, os seus, a sua família, os seus. Tudo que é seu. Valorize. E ache tudo muito bonito, porque eu tenho certeza que essa é a sua realidade. Você só não está vendo. Está certo? E hoje, no Arte Brasil, você vai ter oportunidade para fazer muitas coisas lindas. Como, por exemplo, o Bete Matteli, que traz aí a ideia de uma galinha. Gente, galinha é sucesso aqui. Ah, delícia. Olha que linda, que charmosa. E ela tem algumas outras ideias para que você use o desenho da galinha para fazer outros trabalhos. Daqui a pouquinho a gente vai lá com a Bete. Segura aí. Porque tem um kit apagão que eu quero mostrar para você, que eu achei a ideia muito legal. Dá uma olhada só o que a Kátia Martinelli trouxe para nós. Daqui a pouco eu vou aí, viu, Kátia? Olha só, esse aqui é um kit apagão. Você vai falar assim, mas Rita, mas está decorando a casa. Está assim. Olha aqui, ó. Tcharam! Você guarda as velas aqui. Ó, muito charmoso. Aqui você guarda o isqueiro e fica lá decorando. Fica decorando. Só que Kátia, se a luz acabar... Boa tarde. O que a gente faz? A gente ilumina a vida da família, não é? É, a gente fica sabendo onde está, né? Porque acaba, nunca sabe onde tem uma vela, um isqueiro, né? Pelo menos aí vai estar decorando e guardadinha. Bom, eu gostei demais. Bom, eu sei que nosso tempo está curto. Eu já roubei um pouquinho do teu tempo para contar uma história, mas é verdade. Linda a história. Não é? A gente não tem que valorizar aquilo que é nosso. A gente tem que prestar mais atenção no que é nosso, né? Começamos por onde? Nós vamos começar pela porta, tá? Nós vamos deixar a porta e a janela pronta, tá? Para isso, eu precisei de um tecidinho de 26 centímetros de comprimento por 8 de largura, tá? Vou precisar de uma manta resinada, pode ser R1, R2, de 8 pela metade dele, tá vendo? Porque se a gente puser inteirinho, ela vai ficar muito grossa, tá? Entendi. Então, a gente vai posicionar a manta atrás. Vou vir aqui e vou fazer a costura do lado direito e do lado esquerdo, tá? A parte de baixo eu vou deixar aberta. Eu sempre dou um piquezinho aqui, olha. Vê se a câmera pega um piquezinho aqui na lateral. Para que a hora que a gente vire, fique bonitinho a entrada, tá? Então, olha, eu já desvirei a minha porta. Aqui foi a parte de baixo, né? Onde eu desvirei, que nós não fizemos a costura. E preguei um botãozinho para dar um charme, né? Na nossa porta, um enfeitinho de porta, tá? Reservo ela. Vou vir para a janelinha. A janelinha é a mesma coisa, tá? Cortei um tecidinho de 16 por 8, dobrei ao meio. Só que esse não leva manta, tá? Nós vamos costurar as laterais dele e a parte de baixo. E vou deixar um espaço aberto para a gente poder desvirar por aqui. Sempre dou os piquezinhos na lateral para tirar o excesso de pano, tá? Desvirei ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e riscar um quadrado de 5 centímetros no termocolante. Aquele que a gente usa para aplicação, né? Olha, do lado áspero, então a gente risca sempre do lado liso, tá? Passei, peguei, coloquei no paninho, passei o ferro e recorto bem em cima do risco. A gente já fez bastante aplicação aqui, eu mesma já dei aplicação, né? As meninas já conhecem bem. Vou centralizar na metade da minha janelinha, tá? Esse aqui vai ser o vidro. Então, eu vou fazer aqui um ponto caseado na volta inteira e um ponto atrás no meio, dividindo a vidraça. A gente pode fazer esse ponto caseado na mão, na máquina, né? Que tem meninas que não tem uma máquina que dê para fazer o pontinho caseado. Então, faz na mão. Um capricho na mão. Muito bonito também. Tá ok? Então, aí eu tenho a minha janelinha pronta, olha. Aqui ela tá pronta. Dá pra ver? Embaixo a gente fecha com pontinho invisível, onde nós desviramos, tá bom? Bom, fizemos isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir pra casa agora, tá? Vou tirar esses daqui pra não atrapalhar a gente. Aqui na casinha, o que que eu preciso? Eu preciso de um retângulo de 19 centímetros por 16 de altura, tá? Vocês viram que aqui eu já marquei com a camisa, com a caneta, que depois apaga no ferro, dois centímetros nas laterais, que é onde nós vamos posicionar, tá ok? Vou posicionar aqui a minha porta e vou posicionar a minha janela aqui. Só prender aqui com o finetinho. Porque aqui eu vou passar uma costura prendendo elas. Lembrando que não pode fechar as partes de cima, é onde nós vamos encaixar a vela, né? Não, não tem onde guardar. É, porque senão a gente às vezes esquece, vai direto. Lá no projetinho tem o molde do telhado. A gente sempre acha o meio do telhado, o meio da casinha, ó, a gente centraliza. Faz uma marcaçãozinha, vem aqui e centraliza, tá? Vou passar uma costura agora aqui. Pra gente prender o telhadinho, tá bom? Sempre bom mostrar pras meninas como fecha, né? Porque às vezes elas ficam em dúvida lá em casa. Ó, fechei, ó. Já ficou pronto o meu telhadinho. Por isso que eu centralizei, pras duas pontas ficarem iguais, tá? Se não a gente põe mais pra lá, mais pra cá, a hora que for, né, fechar a casinha, não vai ficar tão bonitinho. A porta embaixo, olha, nós já vamos prender com a graminha, tá? A graminha... É por isso que não precisa fechar a porta quando você tá desvirando. Isso, quando desvira. Porque a própria graminha vai fechá-la quando for prender. Essa graminha, gente, eu cortei com quatro centímetros, tá? Que é pela largura da nossa casinha. Então, ela tem quatro centímetros, tá? Ó. Ó. Faço isso. Tá vendo? Já montamos ela. Agora eu venho, vou passar a costura aqui, vou passar aqui e fechar essa aqui, tá? Fazendo isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e colocar ele em cima de uma manta, tá? Tirar esse daqui. Tá vendo que eu posicionei ele em cima de uma manta? Que pode ser a R2, eu gosto de trabalhar mais com a R2, que ela fica um pouquinho mais firme. Posicionei. Venho... Aqui eu já até preguei, porque é pra vocês ficarem mais fáceis. A gente prega os botõezinhos de flor, tá vendo? Eu pus um gatinho na janela, um passarinho. Aí as pessoas fazem do gosto, né? Enfeita assim, como quiser, né? Aqui eu fiz com pontinho decorativo na máquina também. Quem não tem a máquina, pode fazer com pontinho atrás, com ponto decorativo, tá? É só, né, ter capricho. Corto o forro do mesmo tamanho, tá vendo? Olha, da casinha. Cortei o forro. Então, posiciono o forro, sempre direito do forro com o direito do avesso, do trabalho, tá? Agora eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu sempre coloco um alfinetinho bem aqui, na divisa da costura, tá? Por quê? Hora que a gente for fechar isso... Tá vendo o alfinetinho? Eu vou vir com a máquina, volta inteira e vou parar no alfinetinho e descer. Fecho aqui, fecho aqui, deixo um espaço pra desvirar, desviro o meu trabalho, aí é só pôr a argolinha atrás. Você consegue mostrar pra ele, seita a argolinha? É só prender a argolinha atrás pra pendurar na cozinha, né? Num corredorzinho. Aí põe e pendurou aqui, ó. Fecho embaixo com os pontinhos na mão, tá pronta a nossa casinha. É muito fácil, né? Olha aí. E lembrando que isso aqui é um kit apagão, aqui cabem duas velas pra emergência e aqui o isqueiro, como você vê a pontinha aqui, ó, aparecendo. Então se não quiser que o isqueiro apareça, é só empurrar bem direitinho. Pronto, olha. Tá aí. Kit apagão, olha que charme. Pronto, ó. Viu a florzinha, tudo bonitinho. Kátia Martinelli, aqui conosco no Arte Brasil. E só quero lembrar a você que grande parte dos materiais utilizados aqui pela Kátia Martinelli, você encontra na loja virtual da Vitrine do Artesanato. Vitrinedoartesanato.com.br. Você pode ligar 0800 380 2000 ou 3382 2000. Kátia, oi. Posso avisar as meninas? Eu vou estar na Mega Artesanal, tá bom? Na Segunda Rua. Espero vocês lá no stand pra me ver, tá bom? O Brasil vai estar lá. E você também, né? Eu vou, um beijo, Kátia. Obrigada, viu? Obrigada, gente. E nós vamos pra um rapidíssimo intervalo e voltamos na companhia da Bete Mattelli, com uma galinha charmosa, é já, já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que galinha charmosa que Bete Mattelli preparou para a aula de hoje. Tem até os ovos. Essa galinha aí está demais. Mas dá uma olhadinha, olha aqui. De repente, não quero com ovos. Tem outra galinha aqui com florzinhas, passeando aí pelo quintal. Olha que delícia. E a Bete trouxe a ideia da galinha, porque essa galinha é versátil. Ela é poderosa, não é, Bete? Na verdade, o que eu trouxe foi a régua que tem o barrado de quatro arcos, que também tem na régua do barrado uma galinha. A galinha, vamos dizer assim, é o presente que vai na régua, tá? Até os meninos estão mostrando, olha, porque quando eu desenvolvi essas réguas, foi para fazer os barrados diferenciados no pano de copa. Já que você daqui a pouco vai mostrar, eu quis utilizar alguma coisa que diferenciasse para incrementar mais ainda os panos de copa que são lá dessa cara e ouro branco, tá? Então, olha, esse barrado dessa galinha, eu vou até mostrar aqui, ele tem quatro arcos. Se você quiser fazer o barrado e usar já a galinha no próprio barrado, você pode. Agora, hoje, nós vamos fazer separado. Nós vamos fazer o barrado, inclusive eu vou usar a máquina, e depois nós vamos fazer a aplicação da galinha, tá bom? Então, antes de tudo, eu quero dizer para o pessoal, tem um paninho ali da abóbora que o barrado dele está meio franzidinho. Por que ficou assim? Porque eu não usei entretela. Então, para ele ficar bem lisinho, eu aconselho as meninas de casa a colocarem uma entretela entre os tecidos, para que ele fique bem esticadinho, tá? Como é que eu faço isso? Lá na Sacari, eles vendem um papel impremiável. Ele é próprio para proteger o quê? O seu tecido, a sua costura e para não queimar com ferro. Eu acho isso útil demais, sabe? Porque eu já estraguei muita coisa. Uma beiradinha que tem de entretela, você já grudou no ferro e vai limpar o ferro depois, não é isso? Então, a gente coloca... Aí vai precisar da vela do kit apagão. Pois é. Então, a gente coloca o papel impermeável para proteger a tábua ou a toalha onde você vai passar. O tecido, você coloca o avesso para cima. Aí você vai pegar a entretela, que eu chamo de entretela teia de aranha. Olha, ela tem cola dos dois lados, ela é bem fininha, fica ótimo para fazer os barrados. E aí, você vai colocar uma outra folha de papel impermeável, tá? E vai passar o ferro, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar colado aqui, eu já vou mostrar um pronto. E também vai ficar com cola do lado de cá, porque depois que você recortar e colocar, você passa o ferro de novo. E você vai ter o seu tecido coladinho e pronto para você costurar, tá? Então, olha, foi o que eu fiz aqui. Tá vendo? Olha, até eu peguei um retalho. Olha, ele já está entretelado, né? Aí, o que eu fiz? Aí, essa parte aqui, que também tem cola, depois de costurar, é que eu vou virar e passar o ferro de novo. Então, peguei a minha galinha. Olha, o barrado de hoje, eu só vou usar os quatro arcos. A galinha, eu vou fazer separado. Então, eu vou usar só a metade da régua, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Vou dobrar o tecido ao meio, o que já está entretelado. Vou prender com o alfinetinho, porque tudo que eu fizer já vai sair automaticamente dos dois lados. Vou colocar a régua aqui, olha, aonde tem aqui, não sei se está dando para ver, ó, o meinho dela. Bem encostadinho aqui na dobra. Vou pegar um lápis, de preferência lápis macio, 6B, e vou riscar. Fácil. Essa régua, ela tem a medida certa de um pano de copa, lá da sacareuro branco. Inclusive, a sacareuro branco tem panos de várias medidas. Se você pegar um pano menor, por exemplo, hoje eu vou usar o pano Roma. Se você usar um pano menor, muito fácil. É só você vir com a tua régua e colocar um pouquinho mais para o meio, ou diminuir do lado de lá. Eu acho até mais fácil você diminuir do que você ampliar, né? E agora, olha, eu vou fazer o seguinte. Vou prender. Aí, como é que eu marco do outro lado? Muito simples. Olha, põe aqui o alfinete bem na pontinha, para você saber aonde você vai colocar a sua régua. Vira ela, estava aqui, vira ao contrário. Encostou lá, encostou ali, ó. Que é a pontinha. E você risca do lado de cá também. Tá? Talvez é uma pergunta que alguma telespectadora vai fazer. Se fizer só de um lado e cortar, não sai igual? Não. Sai sim. Só que você vai ficar sem o risco para você fazer a costura. Ele vai cortar igual. Entendi. Só que aqui você já está marcado. Você precisa do risco para a costura. Porque quando você vai costurar alguma coisa arredondada, fica melhor riscado. Você vai costurar bem no risquinho, então o teu trabalho vai ficar perfeito. Se você quiser simplesmente cortar, eu já tenho prática, eu não preciso do risco, então corta direto, tá? E aí, quando eu cortar, olha, eu vou cortar os dois, vou deixar uma margem de costura, tá? Eu vou até cortar grosseiramente aqui, porque eu já trouxe um cortado, só para o pessoal ver. Ó, vou tirar essa parte aqui também, para não me espetar. Eu sou danada para me espetar, viu, Rita? Sou danada para sujar os tecidos. Olha, eu vou cortar grosseiramente, eu nem vou cortar muito certinho, tá? E quando você vira, olha, você já está com o risco dos dois lados, certo? Então, isso vai te facilitar a costura da máquina. E foi o que eu fiz aqui. Peguei o meu já arriscado, que eu já havia recortado em casa. Preguei, olha, para ficar fácil. O lado aqui, que é o direito do tecido estampado, no avesso do pano de copa. E aí, nós vamos passar para a máquina e fazer uma costurinha antes de virar, tá bom? Então, eu não sei se a gente pode fazer isso agora. Então, deixa eu puxar a máquina para cá. Olha que bacana. Eu fui usar essa máquina esses dias e ela tem, assim, uma particularidade bem bacana. Além dos pontos dela ser ótima, tem bastante ponto aqui, eu gostei demais. Olha como é que a gente liga, olha. O pontinho aparece a luz aqui, não sei se dá para os meninos mostrarem, olha. Dá, dá para ver. Então, conforme você vai mudando, você tem sempre ele aqui. É um destaque, facilita bastante também aquilo quando você vai... Ah, errei o ponto. Não, porque você já viu ele aqui e ajuda muito, muito mesmo. E aí, hoje eu vou usar reto aqui, coloquei um ponto mais ou menos no número 2, porque eu não quero um ponto muito grande e vou fazer a costura, tá? Olha, eu não sou muito boa de costurar de pé, eu já falei isso aqui. Eu estou sendo repetitiva, mas... Mas você arrasou da outra vez, né, Tchê? Ah, não. Mas quando eu estou sentada, eu costuro melhor. E aí, nós vamos fazer aqui uma costura. Deixa eu pegar aqui o nosso pezinho. Olha, eu aconselho o pessoal a costurar devagar, porque quando a gente vai fazer uma curva e vai costurar muito rápido, ele pode sair. Olha, aqui como eu estou usando um pé de máquina transparente, vai facilitar, inclusive, para eu enxergar aqui, tá certo? Tá dando para ver? Não, não deu para ver, Beth, mas eu vou voltar aqui com você, porque eu quero mostrar de pertinho para quem está em casa, a respeito desta máquina que a Beth está usando. Muito legal. Você viu a facilidade que ela colocou aí? Olha, tudo facinho, mostra o ponto. Esta aqui é a Bernet London 3. É uma máquina que vai facilitar a sua vida. Para você que tinha dúvidas, mas nunca... Quero começar a costurar, mas ainda não comecei, não tenho máquina, pronto. Chegou aqui esta oportunidade. É uma máquina de costura mecânica que vai unir a qualidade reconhecida da família Bernet com um custo bem atrativo. É o melhor custo-benefício para você que adora costurar e nunca teve coragem de começar. Ela tem 21 pontos decorativos, 4 calcadores, tem casa de botão de 4 passos, passador de linha semi-automático e muito mais. Você precisa ter aí na sua casa a Bernet London 3. E sem contar, gente, que ela oferece uma excelente função básica. Você só quer costurar, não quer fazer muitos pontos. Então, até a costura reta dela é perfeita, é maravilhosa. Tem aí na sua casa a Bernet London 3. Basta você ligar no 0800 380 2000, 3382 2000, ou pedir pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br. São só 10 parcelinhas de R$ 129,90 por mês, mais o frete. Então, de acordo com qualquer área do Brasil, você faz o cálculo do frete, mais R$ 129,90. Então, aproveite essa oportunidade e tenha a Bernet London 3 aí na sua casa. E se ligar ou se pedir pela loja virtual, você ganha de presente. Para você que ama a Petwork, você precisa deste livro, que é um presente para quem compra a Bernet London 3. Está certo? Tem um livro de Petwork com DVD para você se inspirar e começar a fazer aí os seus trabalhos. Ok? Então, peça. Está aí o telefone na sua telinha. Eu quero você usando a Bernet London 3. Depois você me conta. Está certo? Mas, Bete, nós vamos voltar, está certo? Daqui a pouquinho, com a Bernet London 3, com a Bete Mattelli, com esse material incrível da sacaria, porque o Arte Brasil é feito com carinho para você. Rápido intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Rápido intervalo, um copo d'água e a gente volta já. De volta com o Arte Brasil. Hoje, com um artesanato muito legal. Você gosta de costurar, de Petwork, de fazer aplicação, Pet-Apliquê? Que bom! Porque você precisa conhecer estas réguas maravilhosas. Você está vendo aí a galinha? Para fazer essa galinha, você precisa de uma régua que é muito versátil. Nós falamos agora há pouco no outro bloco, mas olha quantas outras réguas você tem. E na sacaria Ouro Branco, você vai encontrar estas réguas que são exclusivas da sacaria. Estas réguas foram projetadas, idealizadas pela Bete. Então, na sacaria Ouro Branco, você vai encontrar. Mas não são só estas réguas, não. Muito versáteis. Não, não, não. Você tem muitos outros produtos. Na sacaria Ouro Branco, você encontra todos os materiais. São mais de 10 mil itens para a sua casa. Decoração, artesanato. Sempre com os melhores preços do Brasil. Preços imbatíveis. Visite uma das lojas. Sacaria Ouro Branco. No Tucuruvi, fica ali na Avenida Mazei, 1703. Tem também outros endereços. Na Lapa, por exemplo, fica na Rua Albion, número 236. Mas tem também em Santana. Em Santana, fica na Doutor César, 324. E em Guarulhos, na Rua Felício Marcondes, 218. E tem ainda em Santo André, na Rua Monte Caceiros, número 257. Está aí. Sacaria entrega em todo o Brasil. Visite a loja física com todos estes produtos que você está vendo aí neste vídeo. Mas você pode também visitar a loja virtual da sacariaourobranco.com.br. Esse é o endereço. sacariaourobranco.com.br. E ligar 0, operadora 11, 29529799. 29529799, DDD11. Para você pedir estes produtos. E a Beth estava me dizendo agora há pouco, no intervalo, que neste período, friozinho, você dá aulas lá na Sacaria Ouro Branco? É, eu dou aula o ano inteiro de tudo que é tipo de artesanato. Agora, nessa época, a gente está trabalhando com as réguas e nós estamos fazendo um trabalho especial de tricô e crochê, tá? O pessoal que tem vontade de aprender um cachecol, nunca fez, né? Uma toquinha, vai lá. Eu estou em todas as lojas. Eu vou, a cada 15 dias, eu vou revezando as lojas. E eu passo o dia inteirinho lá. Inclusive, para me conhecer também, né? E para ver todos os produtos e as ofertas. Porque, olha, lá não falta oferta, viu, gente? É de lã, de panos. Tem sempre alguma coisa em promoção lá. Muito legal mesmo. E a Beth estava me contando que, além, nesse período de friozinho, além das aulas que ela dá, a Sacaria Ouro Branco está com uma promoção muito legal de lança. É isso, né, Beth? É, exatamente. Tem muita lã em oferta. Muito bacana mesmo, tá? O pessoal quiser ir lá, me conhecer, fazer uma aula comigo. E tem as outras professoras de tricô, crochê, bordado. A equipe é muito boa lá, tá bom? Ok, vamos lá? Vamos. Então, olha, como eu estava aqui costurando, né? Eu dei até uma adiantadinha. Eu falei para o pessoal, quando for fazer uma costura redonda, não acelerar muito a máquina, vai devagarinho. Dá uma ajudinha com a mão, para que fique bem certinho. Até na última aula, eu fiquei um pouco, assim, preocupada, porque eu fiz meio com pressa e a costura não ficou muito redondinha, não. Então, toda vez que você for fazer um trabalho que não seja linha reta, não acelera muito, não. Ajuda aqui um pouquinho com a máquina. A máquina, ela é excelente, mas você também precisa ter um pouquinho de firmeza, né? Então, olha aqui. Hoje eu faço questão de mostrar. Olha como ficou legal, meninas, aqui a nossa costura ficou certinha. Então, agora eu vou pegar, recortar. Vou lembrar, mais uma vez, olha aqui, o direito do tecido no avesso do pano de copa, tá? Então, agora eu vou recortar e vou fazer a vira. Quando você recorta uma coisa redonda, para não ficar repuxando, a gente costuma fazer uns piquezinhos para facilitar na virada. Eu não vou fazer o acabamento do pano inteiro, tá? Pessoal que quiser ter um contato direto comigo, vai lá, que eu ensino pessoalmente. E agora, olha, quando eu viro... Então, o ideal seria fazer todos os piques para ela não ficar repuxando, tá? Mas eu só vou mostrar, olha, como é que isso vai ficar aqui. Então, a gente vira e olha aqui, pessoal. Olha como fica o barrado. Olha como ele dá certinho no pano de copa, olha. Tá? Aí, eu virei e fiz um acabamento. Só que antes de virar, como a minha entretela, ela tinha cola dos dois lados, coloquei e novamente passei o ferro. Não esquecendo de proteger com o papel impermeável, tá? E aí, eu coloquei uma renda. Tem uma ali que tem uma mini galinha que eu fiz com fuchicão, olha lá, é a última lá do... Ah, embaixo. Aquela lá, eu decorei com cianinha, tá vendo? Que tem os ovinhos desenhados no tecido embaixo. Exatamente. E essa daqui eu já decorei com renda. Então, lá na sacaria tem tudo que é tipo de aviamento, você vai lá e escolhe até junto comigo. Então, a hora que o seu pano está pronto, olha, fica um trabalho limpo, né? Aí, nós vamos passar pra aplicação. Aí, nós vamos usar o que eu falo que é o brinde, porque a régua era pra fazer o barrado. Só que você vai fazer a galinha também. Então, como é que eu vou fazer isso? A sacaria ouro branco tem o tecido já... Tecido adesivo. O que que é isso? Ele tem o tecido, ele tem um papel, você risca no papel, recorta, o teu tecido já tem a cola, tá? Você compra assim, os retalhos, assim, desse tamanho. Só que hoje, aqui, como eu tenho uso bastante, eu vou pegar um que eu já usei em casa. E vou riscar a galinha. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um lápis 6B. Então, lembre-se sempre que quando você for fazer o desenho, você vai ter que fazer esse desenho simétrico, espelhado, por exemplo. Se você quer a sua galinha com o bico pra lá, você vai colocar a régua pro lado de cá, tá? Então, eu vou riscar aqui, ela inteira, pro pessoal ver. Na verdade, o pano, eu fiz ela com duas cores. Só pra ver como é que você vai fazer o desenho da tua galinha, ó. Risquei ela todinha, com o lápis macio. Quando chegar aqui embaixo, olha, eu não vou chegar até o meio aqui. Eu vou dar uma distância, tá? Já vou marcar a asinha, só pra eu saber onde que eu vou colocar o olhinho. E a minha régua, ela é certinha. Então, quando você vira, você encaixa aqui e ali, você já vai completar o resto da sua galinha. E o desenho fica perfeito. Não tem como dar errado, tá? É só virar. Bom, eu falei que a régua era versátil, você viu que é mesmo. Mas a Beth vai, daqui a pouquinho, mostrar pra vocês como fazer essa etapa do trabalho. Exatamente. Mas antes, eu quero convidar você a costurar. Você já costurou alguma vez na sua vida? Não? Então, é pra você, principalmente você, que nunca costurou, você precisa ter aí na sua casa a Bernette London 3. Essa é a máquina que vai facilitar a sua vida. Você tem que começar com essa máquina aqui. Por quê? Ela vai facilitar a sua vida de que forma? Primeiro, porque ela tem aí a costura perfeita, como você viu a Beth fazendo agora há pouco. E é uma costura mecânica. E a London 3, da Bernette, a família Bernette tem uma qualidade incrível nas suas máquinas. E é bom que você já saiba disso, porque você estará comprando um produto de qualidade. Ela tem o melhor custo-benefício pra você que adora costurar e nunca teve coragem de começar. Tá aí! Bernette London 3, com 21 pontos decorativos, 4 calcadores, casa de botão de 4 passos, passador de linha semi-automático e muito mais. Sem contar que oferece aí uma função básica excelente pelo menor preço. Todos os materiais que você está vendo aí acompanham a Bernette London 3. Aproveite esta oportunidade pra ter a sua máquina de costura ligando para 0800 380 2000, 3382 2000, pra quem é da Grande São Paulo, e a loja virtual qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora do dia ou da noite, vitrine do artesanato.com.br. Ligou, acessou, pediu. Ah, você vai ver. Que presentaço! Se você já achou que estava bom demais a Bernette London 3, vem também este livro de patchwork com DVD. A Patrícia arrasa nas orientações que ela dá do patchwork. Então, tá aí este livro com DVD. é um presente pra quem leva a Bernette London 3. Faça isso agora. Ligue, acesse, peça e tenha esta maravilha aí na sua casa. Bete, nós vamos voltar já pra nós terminarmos a nossa galinha. Então, vamos pro nosso intervalo e rapidinho a gente está de volta. Pra você que curte o Arte Brasil, que curte artesanato, tem feito muitos trabalhos lindos, ida lá no Facebook, facebook.com.br P-Arte Brasil. Tem postado a foto dos seus trabalhos lá. Você sempre tem que ficar ligadinho, assistiu o Arte Brasil todos os dias, pra você ver o seu trabalho ser apresentado para todo o Brasil aqui no Momento Fan Arte Brasil. E vamos ficar ligadinhas, porque você vai ver agora estes trabalhos lindos. Salta o VT pra gente ver o trabalho. Tá aí, você vai ver esse cisne em crochê que a Adriana Moraes Andrade fez. Que arraso, lindo, viu, Adriana? Parabéns! E a Cássia Oliveira, lá de São Luís, no Maranhão, fez fantoches em EVA. Gente, isso a criançada curte muito. Curte muito, muito. Brincar é uma delícia. A Aurora Cabaleiro, de São Paulo, ela fez esta caixa em cartonagem. Arrasou, hein? Gostei da estampa. Ficou muito charmosa. E prática também, né? Tem até alça. A Elacy Riedel, de Santana do Parnaíba, São Paulo, fez um tapete em crochê. Gostei das cores. O pessoal tem feito flores vermelhas. Ela mudou. Ela falou, não, vou fazer azul pra arrasar. E arrasou mesmo. Parabéns, então, a Elacy, a Aurora, a Cássia e a Adriana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns a todos vocês que têm feito arte e artesanato. E eu quero dar uma oportunidade pra você, de repente até aparece no Fã Arte Brasil, a ideia que a Beth Mattelli trouxe hoje pra nós, que é fazer esta galinha com um barrado diferente, porque esta régua, como dissemos desde o começo do programa, ela é muito versátil, é prática e dá pra fazer muitos trabalhos. A galinha pra direita, pra esquerda, charmosa, com barrado, do jeito que quiser, né, Beth? É, e aquele primeiro pano que você mostrou lá, olha aqui, eu fiz o galo, o que que eu fiz? Eu tirei, assim, as peninhas da ponta da galinha e com a cabeça da régua do cisne, que eu mostrei na aula passada, eu fiz as peninhas do rabo do galinho, tá vendo? E tem a régua da coruja, ele tem um barrado especial, porque essa da galinha eu chamo de quatro arcos. E o da coruja, eu queria que mostrasse esse pano aqui, olha, que foi o barrado que eu fiz, que a régua da coruja tem os três arcos grandes, que eu fiz esse barrado diferenciado, tá vendo? E cada uma eu faço várias coisas com ela, então, na medida que a gente vai tendo oportunidade de mostrar, a gente vai ensinando as outras coisas, ou as meninas vão lá na Sacari, em todas as lojas, e vão aprender comigo como utilizar cada uma delas, tá? E são várias réguas, nós estamos mostrando aí pra vocês, olha, tem do cisne, da coruja, tem de coração, da borboleta, da galinha, tem muitas réguas lindas. E todas elas bem versáteis também, né? Sim, por exemplo, a da borboleta, você faz libélula, você faz algumas coisas de patchwork também com ela, a do coração, além dos corações barrados também, a gente faz morango, a gente faz, ela tem uma tulipa, até se der tempo, depois eu vou mostrar o paninho da tulipa, que tá aqui embaixo, que eu vou acabar com ele. Então, voltando aqui, depois que eu fiz o desenho da minha... Se eu quiser fazer a galinha de uma cor só, então eu recorto o tecido de uma cor só. Se eu quiser fazer a cabeça de outra cor, o corpinho, você vem com a própria régua, e você traça aqui, e separa essa parte, que seria pra mudar a cor da tua galinha. E aí nós vamos recortar, eu já tava adiantando enquanto você tava mostrando ali, os trabalhos das nossas amigas lá de casa. Então eu vou fazer aqui rapidinho, que eu já trouxe outra adiantada. É só pra mostrar como é que a gente faria, se fosse então, a nossa galinha de uma cor só, era só tirar o papel, colaria aqui, e depois eu ia completando, colando, eu vou até mostrar daqui a pouquinho como é que a gente faz isso. Todas as partes, por exemplo, aqui, é a asinha, eu quero mostrar aqui, olha, com a mesma asa, eu faço o papinho da galinha. Eu cortei em cor vermelha, e venho aqui e colo, olha, o próprio papinho da galinha, é a asinha dela virada. Entendeu? Se você quer colocar algumas peninhas no rabo, você corta a própria asinha, divide ela ao meio, e você vem aqui, e você coloca algumas peninhas. Então, você vai sempre usar a mesma régua pra fazer várias coisas. Por exemplo, a crista da galinha, que ela já está aqui na régua, eu recortei num tecido vermelho, cortei até um pouquinho maior, vou pegar a própria régua, que eu quero dar um formato arredondado pra ela, vou riscar, eu vou cortar, e vou colocar a crista. E agora eu queria que você, por favor, Rita, mostrasse a galinha de Angola, que está naquele avental, que a galinha de Angola, é a mesma régua da galinha, só que eu virei ela ao contrário, virei de cabeça pra baixo, uma outra hora eu vou mostrar, e você faz a galinha de Angola. E lá ela está com o chapéuzinho, que você faz com a própria crista, olha. É só você cortar com o tecido estampadinho, você faz com o chapéuzinho. E aí você coloca. Tem também o ovinho, que já vem na própria régua, olha, que eu recortei aqui. E eu já vou passar aqui pra uma, que eu já trouxe de casa, adiantado, pro pessoal ver, olha, a diferença. Porque aqui, eu já fiz, asinha de uma outra cor, aqui está o papinho, a crista, não deixei, porque depois que eu fiz tudo, eu voltei com ela aqui, pra marcar o olhinho. É só você voltar, porque você consegue colocar as posições. E aí você cola, eu até gostaria de mostrar, o pessoal, olha, o que é bacana desse tecido adesivo, que ele vem com o papel, eu recortei, passa aqui a tesoura, pra tirar a pontinha, ó. Eu acho esse tecido aqui fantástico, viu? Que é prático, que eu ganho tempo com isso. E você não precisa comprar uma grande metragem, se você quiser fazer um trabalho de novo. Porque vem tudo em retalhinhos mesmo. Aí fica bem variado os trabalhos que você faz. Exatamente. Aí o ovinho, você completa aqui, cola, e você passa pro caseado, pra terminar o seu trabalho. Aí aquela hora, né, que o pessoal que gosta de ver televisão, senta na televisão, e eu não consigo ficar sentada sem fazer nada. Aí você vai pro caseado. E aí você vai pegar uma linha de bordado, tá? E vai casear. Eu não vou fazer aqui, eu já até tinha combinado com a Rita, que eu vou fazer aqui, olha, nesse paninho de copo aqui, que ele é um batimão, que eu fiz. A tulipinha, que é na régua do coração, ela tem a tulipinha dentro. Se os meninos puderem mostrar, que tá em cima da mesa, a régua do coração. Isso, tá vendo que ela tem uma tulipinha? Então, eu cortei no tecido, o coração country, eu dividi no meio, eu fiz as folhas da tulipa, e vamos fazer o pontinho aqui, da continuidade. Quer dizer, o ponto que você está fazendo na tulipa, é o mesmo ponto que vai fazer na galinha. É o mesmo que eu faria na galinha, que tá no pronto, tá? Então, olha, com a linha de bordar, linha pra baixo, você faz o primeiro ponto, você dá sempre a mesma distância, e vem caseando. Que linha você sugere, Bete? Olha, eu gosto de usar, é, linha de bordado, pode ser até aquela linha de crochê comum, tá? Você pode usar, é, se você for usar aquela linha de meada, eu aconselho a colocar três fios. Se for aquela linha, é, de bordado comum, olha, deu um nozinho aqui. Só porque estamos, só porque estamos no programa, no programa, né? Mas, se você for usar, é, a linha de meada, você simplesmente usa três fios, porque ela é muito fina. Eu aconselho fazer com a linha mais grossa, não tem jeito, eu vou ter que cortar aqui. Deixa eu aproveitar, nós estamos olhando, olha, no detalhe, você vê, no avental da Bete, que ela fez o mesmo ponto da tulipa, que é o mesmo ponto do caseado, que você vai fazer, na galinha, Exatamente. Olha, olha que legal, fica muito charmoso, fica muito bonito. Agora, você viu, que tem aqui, ah, antes até, de mostrar a máquina, se você olhar aqui, nesta abóbora, que nós vamos mostrar no detalhe pra você, você vai ver que tem, um ponto aqui, definindo os gomos, desta abóbora. É, é possível fazer, essa costura, a Bete estava me falando, né, Bete? Nesta máquina. É só você colocar, no ponto zigue-zague, no menor ponto, que aí ela vai formar, esse trabalho, que vai fazer, a aplicação, bem juntinha, e fica esse acabamento aí. E olha, que facilidade, faça isso, tenha uma Bernet London 3, aí na sua casa, facilite a sua vida, faça muitos trabalhos, não só de costura reta, porque a Bernet London 3, tem 21 pontos, decorativos, para você fazer, muitos trabalhos, além de quatro calcadores, casa de botão, de quatro passos, passador de linha, semi-automático, a Bernet London 3, é uma máquina, de costura mecânica, que une, qualidade, a qualidade reconhecida, da família Bernet, com um custo, bem atrativo, é o melhor, custo-benefício, para você, que adora costura, e ainda não começou, pronto, está aqui a sua chance, de começar, a costurar, e fazer muitos trabalhos, com 21 pontos decorativos, dá para você fazer, muitos e muitos trabalhos, agora, se você, ligar, agora, no 0800 380 2000, ou, para quem é da grande São Paulo, 33 82 2000, ou, fazer uma visita, a loja virtual, vitrine do artesanato, ponto com, ponto BR, e pedir a sua Bernet London 3, para você fazer, esses trabalhos lindos, você gosta de patchwork? Você ganha um presente, um presentaço, tem o livro, da Patrícia Washington, ensinando você, a fazer, lindos trabalhos em patchwork, e vem até com DVD, este é o presente, para quem leva, a Bernet London 3, tem DVD, e livro, da Patrícia Washington, para você, fazer lindos trabalhos, aí, com a Bernet, está certo? Então, gostei, demais, do trabalho da Beth, gostei da Bernet, porque você usou aqui, mostrou, que a costura fica linda, e eu quero te agradecer, Beth, pelo carinho de mais, esse trabalho, viu? Parabéns, pelos lindos trabalhos, que você faz. Obrigada, a gente tenta fazer o melhor, realmente, o tempo é bastante corrido, curtíssimo, mas eu tenho certeza, que você aprendeu com a Beth. Até o próximo programa, Beth, até o nosso próximo artesanato? Com certeza. Um beijo grande, e dá uma olhadinha, nas peças que ela trouxe, a gente se vê no próximo, Arte Brasil! Música Música Legenda Adriana Zanotto